Lotada de fãs, missa de sétimo dia de lhe mistura fé e músicas da artista. Familiares, amigos e fãs de Rita Lee chegaram em silêncio à paróquia São Pedro e São Paulo. Na capital paulista, para a celebração da missa de sétimo dia da artista. A quietude foi rompida por cantos gregorianos, música tradicional católica que Rita Lee adorava. Como explicou o padre Marcelo Francisco Leite, celebrante da missa. Tenho certeza de que a Rita não queria uma Eucaristia triste hoje, começou o religioso. Que afirmou ainda durante a missa que o maior fã de Rita Lee foi Deus. Foi quem a criou e viu que sua obra deu frutos. Que sua obra manifestou através da música muitos ensinamentos, disse. Aberta ao público, com todos os cerca de 250 assentos da igreja ocupados, a celebração foi repleta de menções à cantora e sua obra. Ao longo da sua pregação, o religioso citou sucessos da artista, como mania de você, chega mais e pagou. A Rita tinha uma consciência do que era ser mulher. Do que era valorizar a mulher. Porque ela era forte. Uma mulher que soube entender, no seu tempo, qual era sua missão. Disse, ao citar a última. Falando diretamente ao viúvo Roberto de Carvalho, ele pregou a importância da conjugalidade dos casais e falou de mania de você. Música composta em um momento de romance entre ele e Rita Lee. Antes da celebração, o padre se mostrou ele também um fã da artista. A Rita não vai morrer nunca no nosso coração. Ela vai estar sempre presente. Sempre vamos nos lembrar das músicas, disse ele às plaz antes de iniciar a missa. Ao final, fãs formaram uma fila para abraçar os familiares de Rita Lee, com abraços emocionados entre quem conviveu com ela a vida toda e quem a admirava apenas de longe. Os admiradores da artista se manifestaram de forma silenciosa, com botões e camisetas em homenagem à cantora. É um momento muito difícil para nós, mas ela será sempre eterna, disse Soraya. Fã de 57 anos que estava vestida com uma camiseta com o rosto de Rita estampado. Apesar disso, saber que não vamos mais ter ela aqui é muito difícil, completou. Antes do início da cerimônia, Leite conversou com a reportagem. O padre contou que ovelha negra é a sua música favorita da carreira de Rita Lee e enalteceu a artista. A Rita era uma mulher profunda, muito meditativa. A Rita era uma mulher profunda, muito grande, muito grande.